Tudo bom, cacaiada? Eu espero que você esteja um mar de bonita, igual essa equeveria longíssima. Olha só as cores dessa bicha velha. Se você estiver assim, é 200 tipos de pedido de namoro. Meu Deus! E para o vídeo de hoje, pessoal, além de identificações, a gente vai mostrar para vocês algumas novidades e reposições aqui do jardim. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui é uma equeveria halber. Cacaiada do céu! Depois do vídeo anterior que vocês viram que fiquei sem coleção, por falar que fiquei sem coleção, eu estou aberto a doações. Quem quiser me mandar a gavóide, me mande, que a coleção foi tudo embora. Quem não viu, vai ver o vídeo antes desse lá. Mas então vamos fazer um vídeo mais leve hoje, mostrando esses cacos, coisa mais linda, e fazendo um merchandising, né? Para tentar ganhar o peixe do dia, né? Que depois daquela destruição, tudo, né? Temos que faturar um pouquinho. Recuperar o que perdeu. Ah, claro! Nem perdeu nada, mentiroso. E o bom é que vocês vão vendo essas plantinhas bonitas. E quem não sabe as identificações, vai ficar sabendo. E quem não tem, já aproveita e entra lá no catálogo. Se não ver o vídeo até o final, e anota o número do nosso WhatsApp. E já aproveita e comprar umas 25 de cada uma. Ah, de cada uma? Claro, de cada uma. Bom, então vamos começar conhecendo essas meninas aqui, né, pessoal? Se não, a gente quer fazer um vídeo curtinho e vai ficando longo. Conta para eles quem é essa lindona aqui. Então vamos lá, pessoal. Essa coisa mais linda aí é a Corvus. Essa vocês conhecem, mas olha o tamanhão que tá essa nossa Corvus. É num pote 14. O bicho tá num pote 14. Olha, comparando com a minha mão, gente do céu, lá, dando o ácido e florar. Logo tá soltando o bebê esse bichão aqui. Fazer seminha. Olha aí, a Halbert, que já morreu. Ah, Halbert, ó, nomezão bonito. Você vai ver o Halbert. Não esqueça que essas plantinhas estão tudo lá no catálogo pra vocês. Olha lá, essa com as pontinhas todas pintadinhas, ó, pra quem é framenguista. Ui, me deu até um repio agora. Pra quem é framenguista, tá aí a flamenco. Não tem nada a ver com o flamenco. Curiosidade, gente. Flamenco é porque é o pessoal lá da Espanha, né? É uma dança o flamenco. Olha só. Pra quem não sabia, fica aí a curiosidade. E olha as borguinhas vermelhas. É o tipo de dança. Coisa mais linda esse bicho. As mulheres colocam esse vestidão vermelho e dança, que é uma beleza. Essa do lado aí, meu Deus, essa é velha. Reconhecida, minha famosa Rony Pink, Gavoyle, ó. Aproveite, tem Gavoyle. Num precinho que, olha, Deus do céu, quase de graça. Um híbrido de Gavoyle com outra que é velha. Então não é bem Gavoyle, né? Mas é híbrido dela. Por isso que ficou coisa mais linda, assim. Essa daí é Polar Rose. E essa daqui, hein? Ah, meu Deus, esse é meu xodozão também. Colorata, Colorata Brandt. Conheci uma moça agora esses dias aí nos comentários que o sobrenome dela é Brandt. Legal. E olha só, pessoal. Ela tá num potinho nove. Mas olha só o quanto passa do pote. Nem vê mais o potinho. Daí você já pode embrantar num pote quinze, bem sossegado. Ela tá grandona. E aqui é o amor, o desejo de muito colecionador, né? Quem é ela, amor? Olha só, essa é a Colorata Mexican Child. Ô, bichão bonito. Fica numa brancura depois de velha. Se vocês cuidar a Bruína, que é Deus, Olímpio. E essa cresce bem rápido, né? Ela tem um desenvolvimento muito bom. E outra coisa também. Se vocês compraram uma, duas, três, eu preferiria que vocês comprassem umas dez. Mas daí, ó, nunca mais vocês precisam comprar. Porque a bicha sorte a beber, que é uma beleza. Olá. E essa vermelhona ali que você passou batido aí, ó. Ela tem nome de gavoide. Mas não é bem gavoide, tá? Essa é a Ebony Head. Tá linda a colher, gente. Tá lindona. Aproveite que essa daí, olha, vai embora ligeirinho. Piscou, somiu, do catálogo. Já não tem mais. Quem chegou primeiro, com certeza, é que leva. Essas quatro eu não conheço. Essa daqui, pessoal, olha só. Ela tem o nome de Pink Ruby. Eu recebi ela, sim, com o nome de Pink Ruby. É como vocês vão encontrar no catálogo. Mas, para mim, ela é igualzinho a Bass Full. Acredito que é nas importações, né? Que acaba chegando aqui com os nomes diferentes. Ah, lá na gringa tem os nomes diferentes. Chega no Brasil, muda. Vai pra lá, muda também. Enfim. Mas, tá aí. É a Bass Full ou Pink Ruby. E dá uma bebezada que não acaba mais. Essa é outra também, que vocês compram meia dúzia e nunca mais precisar comprar mais nenhuma. É, porque ela já vai com colônia, né? Você viu que ela tá cheia de bebê? Essa daí já dá pra fazer umas dez de uma só. E a cor dessa? Olha só, coisa mais linda. Tá num rosa aqui. Olha, Jesus. Nossa, tá linda a cor dela. Se não fosse minha, eu até ia comprar ela. Comprar de você mesmo. Eu ia comprar. Comprar de mim e me dar o dinheiro. Eu aceito, numa boa. Bem, capaz. Eu já tô tudo endividado. Gente, essa daqui é a Alba Loja. Ela tá no potinho nove, mas eu tenho ela enorme. Ela fica bem grandona. Chega numa cuia 21 tranquilo. Tem ela de roseta única. E tem essa daqui também, já com o bebezinho formando colônia. E olha só a cor, pessoal. Olha só, veja bem a qualidade das plantas, gente. Grande parte delas já vai com o bebê. Tá no potinho nove, mas vocês podem plantar por onze. Que vai ficar bom já. E pouco tempo já vai por quinze. É só planta sadia, criada. Só, como a escrita falou agora esses dias, só cavalona. É, é cavalona mesmo. E as que estão com o bebezinho não vão tirar nada. Vai tudo assim, viu? Do jeito que você tá vendo no catálogo, Você vai levar. Olha só, essa daqui é uma Atlantis. Que planta compacta, simétrica, perfeita. Tá bem gordinha, bem estressadinha. E também forma colônia. Tem muita facilidade de emitir bebezinhos, viu? Aqui no cantinho, é uma prolífica variegata. Super cheinho, o potinho, ó. Repleto de mudinhas. Já tá disponível no nosso catálogo também, gente. Vamos por ordem pra não perder. Aqui, ó. Essa eu já mostrei pra vocês a minha matriz, a minha grandona. Vou colocar uma foto aqui agora. Pra aparecer junto pra vocês como que ela fica. Essa daqui é a Echeveria ioiô. A gente tem poucas unidades dela. Aproveita porque é uma planta que você não encontra fácil em outro catálogo, hein, gente. Essa daqui é uma planta bem difícil de encontrar. Por falar em ioiô, vocês lembram do tempo da escola? De ioiô? Que tinha aquela promoção da Coca-Cola. Tinha o ioiô da Coca, da Sprite, da Fanta. Mas a piazada toda andava com aquela ioiôzada, batendo o ioiô na cabeça das meninas. Pra quem sabia, rodar o ioiô também, né? É, ser um piajaguara, entendeu? Uma ioiôzada, comenta aí pra nós, se você lembra. Também, como diz nosso amigo Fubá, um abraço lá com a Zila, onde vocês estão morando. Se lembra de ioiô? Jesus! Essa daqui, pessoal, é uma gracinha, é um mimo. É a Echeveria mínima. Maravilhosa também, forma colônia com muita facilidade. Essa aqui tá com uma cor simplesmente fantástica, gente, tá? A coisa mais linda. É a Snow White. Aqui do ladinho, essa vocês já conhecem bem, é a Albicans variegata. Que também já tá formando colônia, tá cheia de mudinha. E do jeito que tiver o potinho, ela vai pra casa de vocês. E outra vantagem, tanto a Snow White quanto a Albicans já tá com um talinho crescido. Porque já são plantas criadas, não é planta bebezinho já. É planta praticamente adulta. Então, chegou aí, você já pode até fazer a poda pra tirar mais bebezinho do caule, não é? As folhas também brotam com muita facilidade. Se você fizer o corte dessas aqui, enche de brotinho, de bebezinho. Nossa, mas vocês formam colônia, baciada, que olha, Jesus! E não tem risco de perder a roseta, porque ela já é grande, já é adulta, né? Mior, não façam, tá? Não façam, mudam de folha, não façam corte, não façam nada. Senão vocês se enchem de pronta e daí não querem comprar mais. E não querem comprar outro. Não, não, não façam, mudam, tá? Essa daqui é a que o Giovanni começou o vídeo. Olha só, gente, o verso das folhas dessa planta. Que coisa fantástica. Essa é a longíssima. Aqui do ladinho a gente tem Cuspidata zaragosi, que tá com uma rosetinha tão perfeita, tão linda, e vindo muita haste floral e bebezinho também. Algumas estão emitindo bebezinho, algumas tá roseta solitária. Essa daqui é novidade no catálogo, a gente nunca teve. Então aproveita, se ainda não olhou, tem planta nova no catálogo, tá, pessoal? Essa tem um nome chato de falar, não tô com vontade. Você podia falar o nome dela, Giovanni. Jesus, é aquela que tá até anotada num papelzinho. É a que eu anotei no papelzinho. Eu vou pegar o papelzinho, enquanto isso vai mostrando outra. Essa daqui, do ladinho, é a Parvalintisayana, que essa não dá pra faltar no nosso catálogo nunca. Ela vem de muito, é uma querida de muita gente. Então sempre tem Parvalintisayana. Ah, mas o nome é fácil. Deus o livre. O nome dela, firme ela lá, é Tinjinshu. É, nome japonês, eu acho. Eu não sei se lê Tinjinshu, Tinjinshu. Não, Tinjinshu. É Tinjinshu. Mas se vocês quiserem dar outro nome pra ela, quando chegar na casa dos seis, vocês podem dar também. A prata é tua, dê o nome que você quiser. É, mas nós que vendem tem que dar o nome certinho, porque senão daí vira bagunça, né? Mas é linda, gente. Linda nas pontinhas, bem cor de rosinha também. Uma rosetinha perfeita. E essa outra aqui do ladinho, também é novidade absoluta no catálogo. Olha a gordurinha dessas folhinhas, gente. Que coisinha linda. Essa daqui é uma Maxensis Zaragoza. Linda, linda demais. Bem redondinha. Aqui também tem Beatrice, que nunca falta no catálogo. É só quando esgotar, zerar mesmo o estoque, gente. Porque Beatrice, todo mundo adora. Não, essa pratinha não pode faltar. Só se esgotar mesmo. Mas o povo ama Beatrice. E essa daqui é uma Violet Queen. Essa planta tem muita facilidade de formar colônia. Gente, é pouco tempo, o potinho tá cheio. Olha lá, a rainha violeta. Barbaridade. E é linda. Bem pruinosinha e fica rosada. Olha, agora chegou nas miolopodas. Essa daqui todo mundo gosta dessa planta, né? Meu Deus do céu, não. E essa eu também gosto um pouco, porque essa daí tem mistura de gavóide no meio. Ah, eu acho ela linda. Eu gosto muito dela. Aproveite, gente, que essa daí a gente tem poucas dela, ó. E não foi fácil, mas estão aí as bichonas. Essa daí, ó, não confunda com a Brody Maria, nem com a Black Rose. Essa daí é a Black Queen. As miolopodre. Coisa mais linda essa prancha. Mas essa aqui tem pouquíssimas, viu, gente? Quem chegar primeiro, chegou. Essa daqui, Geovane. Essa daqui também não tem condições. O povo adora ela. Essa é sucesso também. Mas, ó, tem poucas dela também. Essa é a famosa zona Firepiller. Um híbrido argentino de gavóide. Linda, linda também. E essa daqui? Ah, essa daí a Rutinha faz uma festa com esse gavóidão. Até vou pegar. A gente tá no pote 9, mas vocês já podem plantar no 15. Olha o tamanhão desse bicho. Olha o tamanho da minha pata e o tamanho da planta. Olha que coisa mais linda, estressada. Essa daqui é a Walter Lily. Não vão confundir com a outra lá, a Equeveria Water Lily. Essa é a Walter Lily, gavóide. Linda também. E tá bem grandona. Aproveite que tem poucas. Aqui a gente também tem novidade no catálogo. É a Equeveria Beverly. Algumas tem bebezinho. Ah, as outras não. É roseta única. Então já sabe, né? É aquele que manda o carrinho primeiro que leva as que tem bebezinho. Gente, eu sempre vou escolher dessa maneira. Olha que coisa linda, gente. Gente, a City Fukumiama formando colônia. Tinha esgotado no catálogo. Já faz tempo que eu não tinha ela com bebezinhos. Mas agora ela voltou e voltou com os bebezinhos. Essa daí vocês enchem baciada também. Ou plantinha boa pra reproduzir. E tem gente que não consegue falar o nome dela. Mas tão fácil, City Fukumiama. Olha só. Ah, indivíduo. Só pra dizer que sabe. Mas é fácil de falar o nome. Mas aproveite, Geto. E essa é outra plantinha que não dá trabalho. E vocês deixam as bacias. Olha, faz festa com ela. Ela é muito fácil de cultivo, gente. Muito fácil. É só dar sol. Não falta água que a bicha fica linda. Enche bacias. Essa daqui é uma planta nova no catálogo. Pessoal, olha só. Menos estressada. É mais laranja com o verso da folha. Bem pigmentado de vermelho. E quanto mais ela estressar, olha só que luxo de planta. A cor que ela fica. Que coisa mais linda. Essa é a Seaten Bottom. Lindíssima também. Essa daqui também a gente sempre tem no catálogo. até zerar o estoque. Que é a Xira. Fica uma roseta enorme. Tranquilamente pra cuia 21, 23. E ainda forma colônia. Toda vez que você fala nessa Xira, eu lembro do Rimem e da Xira. No programa da Xuxa. Se vocês lembram do programa da Xuxa, um beijo, Pazilo. De novo. De novo. Você tá cheio de lembrancinha hoje da infância, hein? Deus ouvi. Mas o pior é que eu lembro da Xira. Deus que ajude. Olha só, gente. Que coisa perfeita. Que roseta perfeita. Esse miolo dessa planta é diferenciado. Essa daqui é a Lotus. Também tá no pote 9. Mas olha só se você enxerga o potinho dela. A roseta tá enorme grandona. A gente fala pote 9 porque elas estão no pote 9 pra gente economizar espaço aqui, né? Porque se começar a aumentar, vira um bafafaco. Vocês podem plantar a grande maioria das plantas que a gente manda pra vocês no 11, no 15, bem tranquilo. Olha essa daí, então, a colônia que faz esse bichinho. Gente, olha quanto bebê ela tá. E é assim que ela vai pra vocês. Imagina essa plantinha plantada num vazinho de cerâmica, desses de loucinha, de bichinho. Meu Deus, que coisa mais linda que fica. Nossa, até eu pensei agora que um vazinho branco, imagine com essa cor que ela tem, porque a bichinha é toda pintadinha. Olha que linda. E se você quiser fazer bebezada, até pra você vender pras vizinhas aí, nada de dar mudinha. Mudinha, mudinha, mudinha. Nada de dar mudinha. Já vende, prensa, fala, me dá cincão ainda, você bebezada. Que já vai embora. Já dá o dinheiro do pão. Olha só essa daqui, pessoal. Aquela ali é a Sinocrassula dense rosulata, pessoal, que eu não falei o nome. Olá. Essa daqui é a Echeveria roli. Olha a corzinha das folhas. Aquela outra roli lá tá mais bonita, olha lá. Eu escolhi a outra. Pra mostrar, porque tá sem ácido, né? É. Vamos ver. Eu escolhi essa daí, se fosse eu comprar. Gente, olha as bordas e o formato, a perfeição da rosadinha. Mostra as bordinhas, a corzinha que fica. Olha aí, coisa mais linda. Olha a altura, que morro de folha. Já é uma plantinha adulta também, tá? Aqui do lado é uma queridona, né, pessoal? Quem que não gosta dos híbridos da Laura? Essa daqui a gente tem poucas unidades dela. É um híbrido de laui com silhuete. Uma planta super pruinosa e que se receber uma boa quantidade de sol, fica com o verso da folha bem rosadinho. É a coisa mais linda também. E se você ainda não tem aí na sua coleção, gente, eu recomendo muito a Sweet Evan. É uma planta de sol pleno, muito resistente, não dá trabalho nenhum e forma colônia. Todas as mudinhas que a gente tem estão assim, ó. Soltando mudinha, soltando o bracinho. Alguns vazinhos já vai com mudinha dupla. Mas é muito fácil de cultivar essa planta. Essa daqui, num estresse danado, pessoal, é a Blue Apple. Olha só se não tá a coisa mais linda. E já tá numa arvoretinha, pra quem gosta de fazer arvoretinha. Olha lá, outra plantinha que fica bonita também, desses vazinhos de bichinho de porcelana. E quem não quiser arvoretinha, já pode chegar aí na sua casa, você faz a poda e já garante mais um monte de bebê. E essa daqui, pessoal, se você tem ela e comprou por Blue Elf, é a mesma planta. Tanto Blue Apple quanto Blue Elf é a mesma planta, tá? Essa daqui é novidade absoluta no catálogo. A gente também nunca teve, pessoal. Já tá uma colônia no potinho. É a Equeveria Sanguínea. Deixa eu pegar ela aqui, opa, pra mostrar melhor pra vocês. Ela já tá formando colônia. Olha só que coisa linda. Bem colorida. Se você tá procurando suculentinhas coloridas pra sua coleção, olha só que coisa linda que tá a sanguínea. Agora essa daqui só tem uma, pessoal. Quem comprar, comprou. Porque olha só a quantidade de mudinha. A quantidade de bebezinho que tá essa Pink Trumpet. Lotada de bebê. Opa, tá perdendo o foco. Formando colônia, já dá pra tirar a maioria desses bebezinhos que eles já estão bem grandões. A gente tem a rosetinha única no catálogo também, de uma sozinha. Mas essa daqui já tá o potinho cheio. Essa daqui bem coloridinha, coisa mais linda. Eu amo essa suculenta. Essa é a Hespberry Ice. Agora vamos continuar a apresentação com o latido da cachorrada. Jesus, que a cachorrada. Acordaram a bicharada. Mas aí, ó, pra quem gosta das pilosas. Não chama de piluda. Chama de pilosas. Ó, cheia de pelinho. Parece uma aranhona réia. Olha que planta legal. Jesus, se eu não tivesse, já comprava. Essa é a cetosa de minuta. Olha que coisa mais linda. Essa gente tem algumas aqui. Promei. Meu olhinho fechadinho, hein? E olá. Olha aí a Hespberry. Hedberry. Hedberry. É, ele parece com o Rubrotinkton. Só que ele é mini, gente. Olha o tamanhinho dessas folhinhas. É, essa é aquela que fica bem vermelhinha se ficar estressada, né? Isso, essa mesmo. Depois você põe uma foto pra eles verem. Essa daqui não é uma planta muito comum pra gente encontrar. Então, essa daqui é única. É o versinho da folha marrom, pessoal. Uma borda marrom. Coisa mais linda. Essa é a morane, né? Isso, essa é a morane. Mas mostra aquela lá que eu sei quem que é. Olha. Olha só onde que vocês compram uma Herst Delight desse tipo por aí. Olha, é difícil. Geralmente vai verdona e com a viruguinha, com a carúncula bem-nudinha. E aqui você já pega o bichão criado. Olha só a boniteza que tá. E se der um pouco mais de sorte, isso aí, meu Deus do céu, chega a doer o zóio de vermelho. É, mas acontece que essa daqui, semana passada eu andei mostrando ela, fez um sucesso danado. Agora só tem duas, pessoal. Você já tem o gosto de receber e ver como que ela fica no máximo da sua beleza desde quando chegar aí na tua casa. Então aproveita, que essa tá no final. Essa tem só duas agora. Essa daqui é conhecida de todo mundo. Essa daqui é a Grafitoveria Deve. Ó, Deveveia. Deveona. E aqui, essa daqui também é única, pessoal. Não tem duas dessas. Essa daqui é uma Paqueveria Snow Green. Tá lindíssima, bem grandona, bem maior do que o pote do nosso. O nome dela é Snow Green, mas a bicha fica cor de rosa. Tá rosada, linda. Podia ser Snow Pink. E olha só o Antony querendo puxar o substrato pra plantar as plantas. E olha, ele vai arrastando, bicho velho. Momento a descontração. Jardineiro Mirim, vai lá fazer daninhagem com o substrato. Vai jogar lá pra baixo, olha só o tipo da figura. Vamos, mortal, que interessa e deixa o homem sofrer com o substrato lá. Depois nós mostramos pra vocês. Teve pergunta no vídeo passado qual substrato nós estamos usando. Depois nós mostramos o sacão de perto pra vocês. E tá conseguindo, olha lá. Vai conseguir. Olha lá. Essa folia do Antony, nem sei mais onde que parei. Vou começar aqui, ó, nessa brancona. Pra quem gosta de pruinosa, já viu, né, pessoal? Tem um montão delas aqui no catálogo. Essa daqui é a Runione. Mais pruinosa, mais branquelas. Olha que coisa mais linda. O tamanhão que tá essa Monro, gente. Ela é uma planta super, super lenta pra crescer. Se você compra ela muito pequenininha, vai demorar mais de ano pra você ter uma assim, desse tamanho que estão essas aqui. É Equeveria Monro. Essa daí é outra que tá lá no catálogo, pode ter nove, mas você já pode plantar no quinze bem sossegado. Nem se vê o pote mais, pessoal. Essa daqui eu não vou nem tirar do lugar que tá difícil de pegar ela. Ó, outra gigante aí que também vocês podem plantar no quinze bem sossegado. Quem que vende plantona no precinho, nós estamos vendendo aí potão quinze já. Roseta lenta de crescimento, bem grandona e tá com preço muito legal. Gente, essa daqui é Equeveria Lia. Trocamos as bandejas de lugar aqui pra facilitar a minha vida, pessoal. Olha só as bordas. Olha a cor. Quem aí gosta de suculenta colorida, pessoal? Que coisa linda. Essa daqui é a Skate. Essa daí é boa pra quem tem os netos, fio, tudo skatista. Olha lá, tem umas meninas. Pra homenagear eles. Tem umas meninas brabas no skate, olha lá. Daí você chama a neta e vem, vem aqui a pretinha que tem o nome do que você gosta de fazer. E escreve igualzinho o skate. E escreve igualzinho o skate, velho. Essa daqui é uma Corvus também, pessoal. Mas olha só, se não tá diferenciada. Só que essa aqui não adianta. Vocês podem tirar o olho que essa já foi vendida já. Essa daqui só tem uma. Não adianta eu prometer que vai ter mais, não. A gente tá mostrando ela pra vocês verem o potencial da planta. O que dá pra vocês fazer. Dá pra fazer a arvoretinha dela com o arranjo dela mesmo por baixo. Ou como eu sempre digo, quem não gosta, faz a poda e faz mais um monte de fiote. E é o que eu sempre falo, pessoal. Acompanhe o catálogo. Eu não tenho o dia certo de atualização, não tenho o dia de abrir, de fechar catálogo. Vai tendo novidade, eu vou colocando. Então, quem salvou o contato e volta e meia dá uma olhadinha no catálogo, acaba encontrando primeiro essas oportunidades aqui. Aproveitem aí o catálogo e o número do nosso WhatsApp. Tá na descrição do vídeo. Quem não consegue entrar na descrição do vídeo, vai no vídeo até o final. que lá no final a gente deixa bem grandão lá o número do nosso WhatsApp. Adicionou, entrou lá, dá um oi, você já vê todas as plantinhas que tem. E ainda você enche nossos pacová. Dá um oi pra nós por lá, que nós conversa e responde. É, e é bom, pessoal, você adicionar o número, porque quem tá lá no status do WhatsApp, quem tá acompanhando, vê primeiro. Aqui depende da gente gravar um vídeo, editar, mandar pro YouTube. Lá no WhatsApp, a gente já posta as novidades assim que recebe. E se tiver dúvida ainda, é só deixar nos comentários pedindo que a gente deixe o contato lá. Quem que é a próxima aí? Essa daqui é a Apus. Olha o tamanhão, Giovanni, eu tava mostrando aqui. Ela tá já plantada num pote 11. E já dá pra replantar no 15. Tá bem maior já do que o pote 11. E umas estão maiores do que outras ainda, pessoal. É o que eu falo, é só planta bruta, só cavalona. Agora, essa daqui tá uma gracinha, gente. A coisa mais linda, quanto mais estressadinha, mais gorda, compacta e rosada ela fica. É uma planta maravilhosa. Não é uma planta muito fácil, muito comum de se encontrar. A gente tem pouquíssimas unidades dela. Essa é a Equeveria linda. E aqui do ladinho da linda, pessoal, é a Equeveria menina. Maravilhosa também, mas não é uma planta tão comum assim pra gente encontrar. Como vocês mesmos viram aqui, a gente tá com plantinhas novas, plantinhas diferenciadas. E bem grandonas pra você já comprar uma plantinha e deixar a tua coleção com cara de coleção mesmo. Não vai precisar ficar cuidando no bercinho, esperando crescer. No nosso catálogo, sempre tá identificado a numeração do pote, tá, pessoal? Vai tá lá o potinho 9. Se você olha, vê bordinha sobrando, é o potinho 9 que ela tá. Essa daqui a gente vai marcar como potinho 9. Mas você nem vê o tamanho do pote. E todas as nossas plantinhas têm a numeração do pote indicada. Se não tiver, me manda uma mensagem, pergunta que eu posso fazer o videozinho, te mostrar a planta ou explicar certinho pra você a numeração, tá bom? E pra quem viu o vídeo anterior, ficou tendo quase um infarto do coração, deu podando tudo da coleção de gavóide. Estão tudo lá de bundinha pra cima. Quem não viu, entra no canal lá e veja o vídeo anterior a esse. Podei tudo minha coleção de gavóide. Jesus, choro, nem dormi essa noite, não sei o que faço. Tô aceitando doação de gavóide. Mas daí eu falei que a gente tá trocando o substrato caseiro pelo substrato comprado. Aí andaram perguntando já qual é o substrato. Então vamos aproveitar que vocês vão lá ver o vídeo, né? Vão lá, vejam esse vídeo e já emendem o outro. Deixe comentário, comente, compartilhe, curte. Mande pras amigas, pras inimigas, pra elas virem comprar a plantinha de nós aqui também, né? Você manda lá pra ela e fala, olha só as plantas que tem desse canal, gente. Então eu vou mostrar pra vocês o substrato que nós estamos usando agora, não é de hoje. Meu Deus, espere lá, Giovanni. De tudo, as plantas, acredito, acabei de enxergar uma que nós não identificamos. Ah, essa daí? Que tá uma coisa dessa. Então mostre pra eles. Eu vou até no mais clarinho pra eles poderem ver a cor. Gente, olhe pra isso aqui, quando bate o sol. Vocês viram ali na sombra e olha ela no sol. Que coisa mais linda do mundo. Essa daqui é a Equeveria lilea. Linda, maravilhosa. Tá no potinho 9. Mas olhe só o tamanho da planta. Então aproveite outra coisa mais linda aqui, que é única. Quem quiser se abraçar, olha, já tá na Cuiona 21. Ela tá um pouquinho menor, mas olha só o tamanhão e a beleza dessa planta. Olha, coisa mais linda. Essa é única. Única e já grandona desse jeito, pessoal. A gente fala o tamanho do pote pra vocês terem uma noção do tamanho que ela tá. Agora essa daqui, ó, gente, tá a coisa mais linda. A cor dela é fantástica. E ó, agora na sombra. Pra vocês não dizerem que é o sol que deixa ela com a cor mais bonita. Linda, linda demais. Equeveria lilea. E quem quiser comprar cachorro latidor também, eu tô vendendo todos os cachorros dos vizinhos. Ah, você vai vender os cachorros dos vizinhos. Vou vender os cachorros dos vizinhos, tudo. Os cachorros tem que vir buscar aqui, tá? Você retira aqui já, porque não tem como enviar um cachorro, né? É a judiaria. Então vocês vêm retirar aqui. Vou vender todos os cachorros dos vizinhos. Quando eles virem, eles não vão ter cachorro nenhum. Ou substrato. Ou substrato. Então, assim, gente. Emendem esse vídeo e já vão ver o outro. Daí vocês estão perguntando. A Claudiel já trocou toda a coleção dela. Vem daqui assim, que vai mostrar pra eles desatravessados. É que vai fazer sombra, eu aqui. Não, mas dá pra ver. Estamos usando dois. Ó lá. Estamos usando terra roxa profissional. Ó, é coisa pra suculenta, tá? Substrato. E o outro aqui, daí nós misturamos os dois. Estamos usando esse aqui, o agro pior. Mas no próximo vídeo a gente vai fazer a mistura, vai fazer o preparo e mostrar pra vocês a textura que fica. Como é que ele fica preparadinho, tá pessoal? Então se tiver, olha aqui que bonito. Mostre pra eles, porque eu não sei se vai ter lá na região deles. Olha aqui, pra eles lerem ali, ó. Ó lá, feito com amor em Curitiba. Esse aqui é nosso, aqui na nossa própria região. Não sei se vai ter aí na região de vocês. Mas enfim. Quando a gente mostrar pra vocês como ele fica preparadinho, já dá pra ter uma ideia boa também, né? Quando vocês forem comprar, tem os quadradinhos dizendo ali, ó. Cactos e suculenta, ó. Sem terra vegetal, folhagens e horta e com terra vegetal. Veja que tá marcado o xizinho ali, ó. Pra cactos e suculenta. Cactos e suculenta. E sem a terra, né? E sem terra vegetal, aí ó, viu? Então tem que ser desse aqui. Quando vocês forem comprar, pode ser outra marca. Porque a terra preta, peneirada, não é boa pras suculentas, não, gente. Compacta muito. Daí é a mesma coisa que vocês pegarem a terra do jardim de vocês, se vocês forem comprar com terra vegetal, né? Então tem que ser esse específico, tá bom? Olha lá o novo estilo do Giovanni cultivar gavoide. Agora tô cultivando gavoide de bundinha pra cima. Quem não viu essa desmancheira tudo, vá ver. Então é isso, né amor? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês lá no WhatsApp. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e com os cachorros também. Tchau, tchau.